As cores do Brasil são o azul, o verde, o amarelo, o branco, o preto, o vermelho, o pardo. As cores do Brasil são as do seu povo. Lula é um homem do povo e, sendo assim, não está acima da lei. Por isso, dia 10 de maio, ele vai prestar esclarecimentos à justiça. E como qualquer homem do povo, Lula também tem o direito a um tratamento justo. Ninguém pode ser culpado sem provas ou por imposição da grande imprensa. Isso não é justiça, é violência. Denúncia sem prova é ofensa e talúnia e deve ser repudiada. Não para proteger Lula, mas para preservar o Estado de direito. Lula, como o mundo inteiro conhece, não tem medo de cara feia e não foge à luta. Por isso mesmo, ele quer que todo o Brasil veja seu depoimento a Sérgio Moro ao vivo. Sem cortes, sem manipulação, sem espaço para factoides. Seu objetivo é justiça, nada mais justo. Chegou a hora da verdade vencer a mentira. Da sensatez vencer o ódio. De virar a página dos conflitos e discutir o futuro. Do Brasil voltar a ser um país de direitos. Mais igual, mais justo, mais feliz. O Brasil do povo de novo. Lula não tem nada a esconder. Queremos o depoimento ao vivo. Sérgio Moro. Do Brasil. Legenda Adriana Zanotto